olá pessoal seja todos bem vindo a mais um vídeo né pai é bom dia para todos vocês aí né de uma segunda-feira é pessoal hoje nós vamos dar uma viajadazinha hoje né irmão em Palmeira lá eu vou tirar até que tu já vinha fazendo planos de tradução né é que eu ia tirar mas eu tava com mais de 40 anos quase nada diante mas é bom é mas você tirando é melhor eu cheguei mais novo foi né aí resolvi para ir para dar uma saque na Palmeira para dar uma entrada lá na tradução vamos lá entrando no processo lá vamos mostrar um pouquinho da viagem a cidade lá né isso e mostra um pouquinho para fazer um vídeo diferente de hoje né não é diferente né lá pessoal depois eu mostro mais de um vídeo aqui é só olha pessoal palmeira dos índios aqui é alto né é alto né mas nesse ano vem aqui ela é melhor que eu tô sente demais né mas eu fiquei tão nervoso aqui é bem alto aqui pessoal Ah, então vamos lá O site tem pra aqui na palmeira, né? Não, não, não. Vamos lá pra outra escola, né? Sim, é. Você vai dar o congresso lá. É verdade, né? Vamos andar um pouquinho. Pronto, pessoal. Aí já estamos quase indo se embora, né, pai? Claro. Resumindo aqui, a colabora tá entrando, foi? Foi. Vai tirar a sua foto, agora vamos embora. É. Ela tá com essa feira que não vem de uva. Verdade, é. É. É aquele que vem agendar aí, né? Mais de escola, né? É. Agora é complicado a tramitação, né? Uhum, é. Bastante. Serve muito. Agora eu tô bem trabalhando, né? É verdade. Ah, me dá lá desse pequeno direitinho lá, né? É. É por aí, viu? Pronto, minha gente. Já cheguei de Palmeiras já, pessoal. Chegamos em Palmeiras tarde. Aí almoçamos e estamos descansando. Nem deu pra filmar a gente saindo, pessoal. Tava muito quente lá, calor. A gente já tava apressado, já. Aí já chegamos aqui. Ó. Já final da tarde aqui, pessoal. Puxou um dia muito quente. Muito quente mesmo. Foi 36 graus hoje. Ó. Tinha que tá aqui, ó. Com água. Para a verdurinha nascer. Tinha que tá aqui, ó, pessoal. Depois de passar a inchada nesse matinho pra limpar. Tá bonitinho, tá, viu? Tá bonitinho, viu, mãe? Bem nascendo. Bem bonitinho, né? Ó lá. Os coenhos estão nascendo. Tem que ficar a agulha direto, né? É. Esse boleinho lá. Bonitinho tudo, viu? Tá quente, né? É. Pois é, minha gente. Ó você tá assim. Ai, hoje foi quente, não foi, mãe? Agora foi quente, viu? Sim. Bastante, viu? Pra mim tá mais quente todo dia. Verdade. Hoje tá muito quente, é? Muito quente, viu? Pois é, pessoal. Aí não deu pra gravar muito lá em Palmeira, porque... A gente tava muito apressado. Era muita correria lá, né, né, mãe? É, Vitor. Assim a pessoa fazer esses negócios aí... Me fica ruim de gravar, né? Nem dá pra filmar muito, pessoal, né? Não dá pra filmar, é. Foi na questão de filmar um pouquinho. Só que... Não deu, né? Tava muita gente, né? Era muita fila. Aí não deu pra gravar um pouquinho pra vocês lá hoje, não foi? Aí vamos continuar agora o vídeo aqui à tarde. Aí, minha gente. Agora que eu vou dar aqui uma explicação, né? Sobre o meu novo quarto, pessoal. É. Que a gente vai fazer ele aqui, né? Como a gente já explicou. É. Aí esse aqui vai ser o espaço dele, né? A partir daquela parede ali. É. Até lá na frente, né? Pra puxar na outra da cozinha. É isso. Esse vai ser o quarto, né? Aí ao nosso ver, não sei o que ele vai desistir depois. Mas... A gente acha que vai ficar bem bom. É. Nós estamos achando que vai dar certo, né? É. Mas vamos chamar o pedreiro pra ele ver, né? É, pessoal. Aí como a gente explicou que não vamos fazer agora, né? É. Por conta que logo vai chegar o inverno. E também agora todo esse meu processo, né? É isso. Esse meu processo de habilitação. Aí exige muito da minha atenção. É. Exige muito da minha atenção. Aí fazer uma obra agora também ia trabalhar um pouquinho, né? É isso aí. Aí dando prioridade primeiro é isso. Pra depois que passar o inverno, que logo logo pega aqui, a gente fazer essa obra do meu quarto, né mãe? É. Deus quiser. Aí tá explicado a vocês aí, né? Que não vai ser agora. Mas vai ser logo logo depois do inverno vamos fazer. É, pessoal. E também, né? Não dá pra fazer as duas coisas no mesmo tempo, né? Porque a habilitação já gasta muito, né? E o quase gasta bem. Aí não dá. As duas coisas não dá não. Tem que ser de uma em uma, né? De uma em uma, né? Depois se Deus quiser fazer a outra, né? Se Deus quiser ajudar a gente, a gente vai dar outra, né? A gente tem que fazer tudo que pode, né? Pois é, minha gente. Então a gente não vai fazer as duas coisas agora porque gasta muito as duas coisas no mesmo tempo, pessoal, né? Tem que ser de uma em uma, né? De uma em uma, exatamente, né? É isso aí. Aí é isso aí. Se Deus quiser vai dar certo todos os dois, né? Todos os dois dá certo, né? Com o tempo. Ah, é isso aí, né? Quem sabe futuramente, que vamos sim. Aí depois que fizer o quarto, futuramente, troca essas portas aqui, ó, tudo, ó. É isso aí. Aí que é a nossa casinha, né? É isso aí. Troca essas portas tudo, depois, outro tempo. Troca o reboco, coloca a cerâmica. É. Né? É isso, Victor. E vai, se Deus quiser, vai dando certo, né? E vamos fazendo aos poucos, fazendo... De pouquinho, de pouquinho, aí vai dando certo, né? Quando der fé, tá tudo pronto, né? De fé, tá tudo pronto, né? De fé, tá tudo pronto, Deus quiser. Mas, Tuque, tá aqui só relaxando, né, Tuque, nesse calor. Chão friozinho. Eita, Tuque. Olha o tamanho de Tuque, pessoal, que tá. Grandão. Grandão mesmo, Tuque. Pronto. Pronto, pessoal. Tá ali, ó. Fazendo um bolinho, né, Ataé? É. Tem uma vizinha agora, né? Vou dar um bolo no café da manhã. É. Isso mesmo. Tá ali fazendo um bolinho sempre, né, Ataé? É. Como fez um bolozinho, né, Ataé? É. Posso guardar o suco? É um pouco, né? É. Hoje a gente viu como gravar outro vídeo, Ataé, que a gente tem saído, então, vamos mostrar aqui um pouquinho dessa rotina aqui à tarde. É. Olha, pessoal, Ataé já tá usando a coluna, Ataé? É um fichelzinho, né, que é bom pra untar a forma, pra só pegar a manteiga. Sim. Faz pra manteiga boa, né? É. Não é que é, então não precisa pegar a manteiga. Verdade. Bom. Eu penso que não é o fato que é pegar a manteiga pra lavar a mão dele. É. A gente sai da manteiga da mão, né? É ruim mesmo. A gente sai da manteiga. Final de estar aqui, pessoal. Olha que cenário bonito. Muito obrigado. A CIDADE NOVA 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 A CIDADE NOVA